Olha quem voltou pra esse time! Oi, gente! Gente, enfim, eu voltei pra São Paulo Graças a Deus! E ela vindo e eu indo É, gente, domingo ela já vai O tema do vídeo hoje é... Mudanças! Gente, hoje a gente vai falar de mudanças sobre o canal Que teve muitas mudanças de um tempo pra cá Muitas mudanças mesmo, tipo nome, integrantes Todas essas coisas a gente vai explicar pra vocês Então, bora lá! Muita gente, teve umas pessoas que perguntaram Por que o Bruno não tava gravando vídeo com a gente e tudo mais Gente, o Bruno não faz mais parte do canal Então agora só eu e a Nath É, então, tipo, a gente não tá brigado A gente não brigou nem nada A gente, muito pelo contrário A gente continua sendo amigos, muito amigos mesmo Só que a gente conversou e ele decidiu que queria sair Porque ele também não chegou, tipo, ele chegou a gravar Só que a gente não chegou a postar o vídeo Porque não ficou bom E aí, enfim, foi isso E também aconteceu algumas mudanças com o canal, tipo, com o nome Da Emote Vlog, gente, todo mundo procurava e não achava Tinha muito canal com esse nome, muito canal com esse nome A gente não sabia Isso Então a gente decidiu mudar Porque tem o Natan que tá ajudando a gente com o canal Tipo, fazer a intro, o banner Nessas coisas pra ficar bem legal pra gente A gente vai deixar o canal dele aqui embaixo pra vocês É, e ele tá ajudando a gente com o canal É, e ele tá ajudando a gente muito Muito, gente, muito, gente A gente só tem a agradecer a vocês Vocês que estão aí Vocês que curtem o vídeo, gente Sério Vocês que ajudam Que comentam É, dando sugestões de vídeo pra gente fazer E tipo, tudo isso a gente só tem a agradecer a vocês E se não fosse por vocês o canal não estaria dando certo, né? Tipo, vocês gostam do conteúdo do vídeo e tudo mais E tipo, a gente no começo, a gente não achou que ia dar certo assim Sabe? E a gente vai fazer um mês A gente começou a gravar vídeo, tipo, dia 7 Vai fazer um mês ainda, tipo, de canal Já tem tudo isso de inscritos, de visualizações Tem 400 e poucas Então, tipo, a gente só tem a agradecer de verdade, de coração E a gente vai procurar, tipo, fazer o canal dar certo, sabe? Melhorar muitas coisas no canal Tipo, fazer a intro, o banner, essas coisas Então, tipo, cada vez mais a gente vai procurar evoluir mais com o canal Fazer umas coisas bem legais pra vocês E tipo, se vocês puderem sempre estar dando sugestões de vídeo pra gente fazer Seria bem legal Porque, como a Andressa já disse também A gente não queria, tipo, dar um chute no escuro Porque se a gente for fazer uma coisa que vocês vão gostar Tipo, é melhor vocês darem a opinião de vocês, entendeu? Isso, então, gente Qualquer tipo de vídeo que vocês quiserem ver e tudo mais Trollagem, gente É bem complicado de fazer Porque, tipo, por exemplo Se eu for trollar o Juninho O Juninho tá sempre comigo É muito difícil trollar ele Muito mesmo Tipo, minha mãe Minha mãe não vai cair Tipo, muito difícil ela atender o telefone Tipo, então Vocês têm que falar algumas trollagens Que seja legal Que, tipo, dê pra gente fazer Porque, tipo, o Juninho tá todo dia Todo dia Tipo, o Alisson também Não tem como trollar o Alisson É, não tem como E eles não caem, gente É, porque, tipo, assim A não ser que a gente A gente tente ficar uma semana Assim, meio estranha E essas coisas, assim Porque eles estão no dia a dia Com a gente, sabe? Tipo, não tem como a gente trollar Não tem como É, mano A gente tá sempre junto Sempre Então, tipo, se a gente fala pra eles Se ela falar pro Juninho O Alisson trair Ele vai falar assim Como? Se tá todo dia Eu não sei o Alisson Ah, então você me saiu no banheiro É, então Não tem como A gente quer muito que 2017, sabe? A gente quer colocar a cara tapa, sabe? 2017 a gente tava conversando, sabe? A gente vai fazer o canal dar certo A gente vai Nossa, 2017 vai ser um ano Vai ser o nosso ano, gente Anota aí que vai ser o ano Da Andressa Natal Eu fui pra praia Eu não largava o celular Todo dia a gente tava conversando Eu conversava, sabe? Procurava entrar em contato com todo mundo Porque, tipo, foi uma semana muito difícil Pra mim ficar longe de SP Mas também foi bom Aí eu tava conversando com a Andressa E a gente tava falando, sabe? 2016 foi um ano muito difícil Tanto pra mim quanto pra ela Foi um ano foda Que 2016 chegou pra destruir com a gente Só que 2017 tá aí É o ano novo Vida nova Mas 2017 a gente quer, tipo Correr atrás do nosso progresso Sabe? A gente quer fazer o canal dar certo Porque era uma coisa como A gente disse que Se a pessoa vai cair que se vem Então fica muito puta Vai Então, era uma coisa que, tipo A gente não achou que ia dar certo Tá dando Então a gente vai continuar fazendo vídeo pra vocês A gente procura que A gente vai procurar, sabe? Sempre o melhor pra vocês E, tipo, é isso Espero que vocês gostem Tipo Continuem gostando dos nossos vídeos E sempre dá aquela fortalecida, sabe? A divulgação, essas coisas O Natan Ele mesmo falou pra gente Que a gente tá, tipo, crescendo muito rápido Então, mano Mais uma vez Vamos agradecer Porque vocês são muito foda De verdade Eu posto vídeo, tipo Em um minuto Já tem, tipo, sete visualizações Eu fico, tipo O Natan Ele é um filha da puta Que me irrita demais, gente Eu e o Natan brigam muito Gente, é o grupo Eles dois brigaram Aí ele fala do canal E depois briga de novo É, então É assim, tipo Eu e o Natan já tá Já tem dois anos de convivência, sabe? Um com o outro E, tipo, ele me estressa muito É ele falando as coisas pra mim Eu já pego A André sabe o jeito que eu falo com ele Gente, eu sou muito estúpida com o Natan, sabe? Mas ele sabe Que eu gosto dele, sabe? E foi muito do nada Tipo, parece que ele foi um anjo Que caiu lá na nossa vida Porque teve coisas Que o Natan tava conversando com a gente Que a gente não sabia de nada Nem sabia que isso existia, sabe? Ele chegou em mim do nada E falou assim Nath, você quer ajuda no canal Pra fazer certas coisas? Aí eu falei assim Ah, Natan, eu quero sim Aí no mesmo jeito Ele já colocou ele no grupo Aí ele já começou a dar ideia, sabe? Já começou, tipo Ele que pensou no nome do canal, gente É, tipo Ele ajudou muito a gente, sabe? E mesmo você sendo um ridículo Eu te odiando A gente só tem a agradecer Porque, de verdade De verdade Qualquer dia Ele tem que vir fazer algum vídeo Com a gente também É, porque O foda é que o canal dele é de gamers Tipo, não tem nada a ver com o nosso É Mas ele vai fazer uma participaçãozinha É Mas então é isso Nath, eu só tenho a agradecer Mesmo você sendo ridículo Saiba que eu gosto muito de você E olha Vai tá gravado Ai que droga O que eu tô falando isso? Vai tá gravado, gente Ele vai sempre vai dar o sono Gente Agora a gente vai falar um pouco Das nossas metas Desse ano de 2017 Calma aí Hashtag Arrumar o namorado pra Nath 2017 Gente, quem quiser se candidatar Pode comentar embaixo Eu não sou tão feia assim, gente Vamos, né A Nathalia é uma menina Ela arrota na frente de todo mundo Ela E a pessoa que é um mau namorado Aí sua amiga vai lá Você tem que falar as verdades Aí pra pessoa já vir Ciente Gente, mas assim Vou falar umas coisas boas A Nathalia é uma pessoa muito legal Ela é um amor de pessoa Eu sou muito calma Ela é um amor de pessoa Ela é super educada Não, mas eu sou educada Ela não é grossa com ninguém Tipo, nem é grossa Ela só manda tomar no cu Assim Mas ela é um amor de pessoa Se eu tinha esperança Pra arrumar o namorado Sua esperança acabou na hora Agora Não, gente Mas a Nathalia é um amor de pessoa A menina responsa, tá Você aí Que é o moleque responsa Que é a menina bonitinha Loirinha Aqui, ó Mas então Vamos começar a primeira meta Que eu e a Nathalia Temos igual Começar a trabalhar Gente, a gente precisa começar a trabalhar Sério E eu vou colocar a caratapa aí no mundo Pra arrumar um emprego Porque, gente Tá difícil O Brasil está difícil Mas, gente Dá uma olhada, gente A Nathalia tem 16 Eu tenho 15 Eu vou fazer 16 A 13 de fevereiro Que é parabéns Com 16 já vai pegar E eu pretendo trabalhar com minha mãe Minha mãe falou que vai me pôr lá Serviço dela Eu quero ver Aí se eu não der certo também no campo Espero que Tia Cláudia Arrume pra mim também A nossa segunda meta Chegar a 10 mil inscritos Gente, a gente vai chegar a 10 mil inscritos Mano Gente A gente faz o desafio que vocês quiserem A gente dança em frente do farol Qualquer coisa A Andressa está aí pelada na rua Correndo lua Ah, todo mundo Uhul O Jirinho me mata Eu correr e ele vai tirando Mas, gente Tá indo na bala É Mas então, gente Essa é uma meta que A gente vai ficar muito feliz E com certeza Se chegar a 10 mil inscritos Com certeza A gente vai querer fazer encontrinho Tipo, conhecer vocês E tudo mais A gente não tem como fazer encontrinho agora Porque, tipo Como a gente está começando agora É meio foda Mas Mas se o canal continuar dando certo Do jeito que está indo, gente A gente vai atrás, gente Pode ter certeza A gente vai ter encontrinhos A gente vai ter bastante, tipo A gente vai fazer bastante Eu esqueci o nome Sorteio? É, sorteio Também no canal E, tipo, é isso A gente quer fazer dar certo A nossa terceira meta É fazer academia Gente 2017 É o ano de ser fitness Peraí, peraí Porque olha isso, gente Isso aqui é pneuzinho, tá? É gordura Gente De verdade, olha isso Gente, a gente precisa urgentemente Fazer Precisamos A academia A gente já foi até atrás da academia A gente já sabe Tipo assim, a gente já sabe a academia Mas Calma, né? Pra que pressa? Mas Quando eu voltar de viagem A gente começa com tudo Vai fazer até natação, gente Eu que não sei nadar Imagina Vai fazer natação Meu Deus A gente vai fazer Mai Tai É Eu sou o cacarazão vagabunda Que mexer com nossos mães Não é o cacarazão vagabunda Que fez fake meu no Facebook É Amiga, eu já até desconfio de quem seja Depois eu te compro Porque a pessoa é tão burra É tão idiota Não Não é Tem, tipo Assim É assim Ah Nossa Verdade Por causa que, tipo É Mano, as pessoas são muito idiotas Tipo, como que você tem Como que você faz um fake de uma pessoa E adiciona no seu perfil Nessa pessoa E comenta a foto do fake É, então Eu vi Eu vi Então Ridícula É tudo bando de recalcada Que não tem o que fazer Que não é bonito E quer ser igual a ela Beijo Beijo Mas aí Como eu falei pra ela Tipo, a gente tava conversando A gente já tem que se acostumar, né, gente Mostrar com o vídeo Ah, gente Tá brincando Voltamos, galera Eles interromperam a gente Mas aí A gente voltou, tá Próxima meta É ser organizada na escola Gente Esse ano Meu caderno é todo desorganizado E tipo Eu não tinha material Não tinha nada Sério E esse ano Eu quero, tipo Comprar tudo bonitinho Tipo Esse ano Até que eu não fui muito mal na escola No primeiro bimestre Eu fui Porque como meu pai morreu Eu fiquei muito tempo Sem pra escola E aí, tipo Eu fui perdendo muita matéria Mas eu consegui recuperar E esse ano Por incrível que pareça Eu não passei pelo conselho Minha gente Não passei Tô gostando Que ano que vem eu continuo assim Porque eu vou pra noite Eu já não sei como que vai fazer Eu e a Andressa Vai pra noite E aí vamos ver como que vai ser Vamos ver como vai ser Vai que eu arrumo um namoradinho Gente que vai estudar à noite Lá na nossa escola Se inscreva Não tira Gente, vai ter uma hashtag Vai ter a hashtag Gente Essa hashtag é sério mesmo Porque eu preciso de calhar Em 2017 Quem quiser Se eu ainda tá Posta uma foto Coloca a hashtag Isso Namorado para a Nath Mas aí em 2017 Eu criei em nome de Jesus Que essa hashtag vai subir Eu vou arrumar o namorado O amor da minha vida Vai que eu case Gente, se eu arrumar namorada Eu casar Gente, a Natália nem tá namorando Nem tá ficando Ela tá pensando em casar Eu vou fazer o casamento aberto Pra todo mundo Ó, ó Da hora, hein A próxima, gente É ele que a gente quer Muito, muito, muito Muito De meta, assim É viajar bastante juntas Porque eu tenho muita vontade De conhecer, tipo Tanto o Brasil Quanto o exterior E, tipo Essa meta a gente quer Quer cumprir juntas Viajar bastante juntas Sabe Aproveitar bastante Isso, gente Viajar Eu amo viajar É uma meta que pode ser Que pode ser que a gente Não cumpra em 2017 Mas quando a gente começar A trabalhar, assim, sabe Com certeza Começar a ganhar bem A gente vai conseguir Isso aí Vai conseguir Então foram essas Nossas metas Isso mesmo, gente E a gente deseja Um ótimo 2017 Pra vocês Que tudo de bom Acontece na vida de vocês E, gente Se vocês têm um sonho Corre atrás Porque, mano De verdade Corre atrás Não fica Mano, levanta essa bunda E vai correr atrás Dá um like no vídeo antes E vai Corre atrás dos seus sonhos Porque, meu Se a gente corre atrás Vem É, gente É, faço das palavras Da Annelise As minhas Então Se vocês têm um sonho Corre atrás Espero que vocês gostem Desse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Divulgue E deixe suas lições De vídeo aqui embaixo E é isso, gente Essas foram Nossas metas de 2017 E também Explicando mais ou menos O que aconteceu Com o canal E tudo mais A gente espera Que vocês gostem Da mudança E tudo mais O Bruno vai aparecer Sim, ele vai gravar Bastante vídeo Com a gente também Com participação Sim Porque ele é um menino Incrível É, gente Eu vivo com o Bruno Desde meus 4 anos de idade Sabe Ele é uma pessoa maravilhosa Ele tem uns Efeitos dele Tem Muitos Não são poucos Tanto é que a gente Briga direto Mas, tipo Ele é uma pessoa maravilhosa Ele com certeza Ele é muito engraçado Sabe E é isso E é isso, gente Beijinhos Fiquem com Deus E é isso E até o próximo vídeo Tchau